Gente, de volta aqui com Laura Pinocchiaro na casa dela, contando as novidades. Agora sim, eu quero saber das novidades da carreira. Eu acompanho a sua carreira, suas músicas, seus trabalhos, adoro. Eu sei que tem trabalho novo, né? Tem um CD que foi lançado esse ano. Foi. O mais recente álbum lançado nas redes chama On Off. Já é um pensamento, já é uma crítica. É uma música que a música chama Mundo Eletro-Orgânico. A música onde contém essa mensagem do On Off. Mas já é uma crítica sobre essa coisa da gente estar o tempo todo ligado no celular, ligado nesse mundo virtual. E a letra fala, quem não tá on, tá off. Porque a gente tá vivendo o vício dos likes, tudo isso. É uma crítica... É mesmo, é que a guria foi trocada por um joguinho eletrônico. Perdeu a namorada do iPad, Blackberry e iPhone. A guria foi trocada por um joguinho eletrônico. Perdeu a namorada do iPad, Blackberry e iPhone. Você vê, eu estou sempre realmente pensando, olhando, a sociedade tinha isso e agora tem essa outra questão. Já é uma outra crítica na guria, na história da guria que foi trocada por um joguinho eletrônico. Eu já estava prevendo isso, essa coisa do mundo virtual. A guria foi trocada por um joguinho eletrônico. Perdeu a namorada pro Popeye, Olivia e Brutus. Sabia que existia Popeye, Olivia e Brutus? Um dos primeiros joguinhos era com o Popeye e Olivia e o Brutus. Vocês lembram desse desenho que ele comia espinafre? Popeye e o Popeye e a guria foi trocada por um joguinho eletrônico. Perdeu a namorada pro Popeye e Olivia e Brutus. Deslateada saiu desamada e foi a torta de panela com necrepe e com goiaba. Ô moço, me dá um crepe. Depois sorriu, avistando o Cruzeiro do Sul. Depois sorriu, avistando o Cruzeiro do Sul. Bah, Cruzeiro do Sul. Bah, Sul! Eu sou o cavaleiro negro, porque ninguém quer brincar comigo. E agora num on-off é isso. É chegar à conclusão de quem não tá on, tá off. Porque parece que se tu não tiver conectado, acabou, né? Mas isso não é verdade, não. A gente tá sempre on. On. On pra vida, né? A gente tenta estar. Tá, e o on também pode ter um outro sentido. On, que é o som do universo e que é o que nos liga, liga a tudo. Isso é outro papo. Eu estive pesquisando alguns mantras seu na internet. E o louco é o seguinte, entre todos esses gêneros que eu acabo fazendo, tem um disco muito sagrado, que é sagrado, que chama Tashi Dele Mantras de Roda. O que eu fiz, eu tive uma irmã mais velha, chama Lori F, foi uma grande roqueira. A gente ia falar mais pra frente, mas a gente já pode falar agora dela, que faz parte, que mostra um pouquinho desse lado família seu também, de família de artistas. Realmente eu tenho uma família, porque veio a Lori F, né? A Lori, Lorice, Finoquiaro, mas ela foi, deixou o trabalho dela com esse nome, Lori F. Fez uma banda que chamava Lori F. Band, era compositora, baixista, pintora, desenhista. Aí veio o meu irmão, que não entrou pro mundo da música, mas é super talizantoso, carismático, que é o Chaves. Depois veio a Débora, a Débora Finoquiaro, com H no final. Se vocês derem um Google agora, vocês não vão acreditar. Ela é atriz, diretora, cantora, compositora, mora no Rio Grande do Sul, não consegue sair de lá de tanto que ela trabalha. Inclusive ela entregou um prêmio agora pra Fernanda Montenegro, essa semana, porque ela realmente faz parte, assim, de um time elevado de artistas, né? E essa é a nossa família. E a nossa mãe, o meu pai já foi, já tá no céu, um querido, junto com a Lori. Mas a minha mãe, eu acho que veio dela esses talentos, assim, ela é muito talentosa. Ela cozinha, ela pinta, ela desenha. Então, acho que a gente pegou. E o lado carismático, acho que veio do meu pai, que era um industrial, que fez o trabalho dele, criou uma indústria de camisas. E foi tudo na base da carisma, do sorriso. Ele sabia contagiar as pessoas. Porque a minha irmã, essa que foi minha guia, minha luz, a Lori F, ela foi vítima de AIDS. Ela viveu, literalmente, sexo, drogas e rock'n'roll, sortuda ela. Só que foi vítima de AIDS. E aí, eu passei a lidar com essa questão da AIDS e entrei nesse mundo. E eu acho que foi por isso que eu virei militante e passei a ajudar o movimento gay. Primeiro, porque eu vi a injustiça que diziam que a AIDS só dava em gay homem. E é mentira. Que a AIDS podia... Ela morreu em 93. Então, foi bem no início da história. Na época, eu também tinha virado, em 89, parceira do Cazuza. Eu acompanhei também aquele... Os últimos momentos da vida do Cazuza, a gente virou parceiro. O Neymato Grosso gravou uma música que a gente fez. E ele também gravou. Chama Tudo é Amor. Tá no LP Burguesia do Cazuza. Tudo é Amor, eu gravei em alguns álbuns meus. E o Neymato Grosso também gravou. E quando a Loury morreu, que me levou pra essa militância, pra pensar na AIDS, pra ajudar as pessoas, eu passei a cantar em hospitais. Como voluntária. Pra pacientes de AIDS, de câncer e do coração. Eu trabalhava pra uma ONG, através dessa ONG eu ia nos hospitais. No Incor, no Graac e naquele da Consolação, que era onde ficavam os pacientes de AIDS. Emílio Ribas. Isso me desenvolveu um lado espiritual da música, porque eu percebi, aí sim eu tive a experiência própria de como a música é transformadora. Então eu pegava crianças tomando quimioterapia, na veia, passando uma dor, metástase, câncer, coração. E a gente chega com um cavaquinho e faz uma música. E aquilo transforma, aquela dor é transformada. E vem um sorriso. Então você vê como a vida é mágica, como tem recursos, como a gente pode se transformar. Eu me sinto uma motivadora. Eu adoro ter essa qualidade de, através da minha música, motivar, estimular, ajudar a trazer vida. Eu entendo que foi uma experiência bem especial. A gente vê nos seus olhos, você tá emocionada. Muito, muito. E aí a partir disso, pra aceitar a morte da minha irmã, eu fui e conheci o budismo tibetano. Uma amiga minha me levou pra conhecer, pra que eu aplacasse a minha dor. E eu comecei a frequentar, não como religião, mas escutando palestras que falavam da filosofia budista. Que fala da impermanência. E quando tu começa a perceber que a vida, que tudo é impermanente, tu começa a ser mais feliz. Porque apego, que a gente tem que ser desapegado, não pode ter o apego. Isso a gente aprende dentro da filosofia budista. O amor sem apego, a vida sem apego, tudo é impermanente. E ao mesmo tempo, tudo é interdependente. Todos nós, pra sermos felizes, dependemos um do outro. O planeta depende. Então a gente passa a ter respeito, passa a ter compaixão. Eu comecei a buscar esses valores e a viver. E isso foi aplacando a minha dor. E aí até que um belo dia eu tô nesse espaço, que é o Centro de Dharma da Paz em São Paulo. Onde quem conduz esse centro é o nosso pequeno Buda brasileiro, o Lama Michel. Com as bênçãos do Lama Ganchi Rinpoche, que é um lama que nasceu no Tibete. Que desenvolveu uma parte da vida na China. E hoje ele espalha o assunto do budismo pelo mundo inteiro. Ele tem uma sede na Itália. E ele ia lançar um livro no Brasil, era 2001. Ao mesmo tempo que eu tava cantando a parada, eu tava fazendo um disco de mantra sagrado. Muito louco. Eu sempre... Por isso que pra mim o amor, quando eu ia pra parada e falava do amor, atrás de mim tinha um conceito do budismo, de compaixão. Então eu falava desse amor, mas era... Eu tava estudando isso, eu tava pensando na morte, eu tava pensando na AIDS, eu tava pensando no desapego, na impermanência. E aí eles me convidaram pra fazer um show, pra lançar esse livro dele. Que falava, ensina a autocura. Uma coisa linda que eu aprendi e que é como eu me curo até hoje. Uma prática que ele ensinou de autocura, através dos chakras. Eu pratico até hoje, eu faço isso. Por isso que eu continuo linda. Aos 56 anos de idade. E aí eu pensei, mas como eu vou botar minhas músicas profanas, que o hino, a diversidade, não dá. Aí eu pensei pra ele, eu poderia musicar? Porque eles tinham alguns mantras sagrados que foram proferidos há 2.500 anos atrás, pelo Buda. O tal do Buda, da maçã. Ele, que é o Buda Shakyamuni, escreveu coisas. São mantras, mantras são, a gente usa como recurso pra manter a mente num estado positivo. Então tu te protege, é um protetor de mente, digamos. Tu coloca aquele objetivo na mente e mantém ele. Pra que nenhum outro pensamento externo interfira, atrapalhe. É porque tira o foco, porque a gente é muito que nem macaquinho de galho em galho. Então a meditação ensina isso. O mantra te ajuda a chegar num estado de meditação. E eles me deram as bênçãos pra musicar esses mantras sagrados. São mantras de cura. E eu tive a honra de poder musicar mantras transcritos há 2.500. Transcritos pelo Lama Ganti e escritos há 2.500 anos atrás. Cada um tem um significado de cura, de proteção, de trazer boa sorte. Tashi Dele quer dizer boa sorte, que é uma expressão tibetana. E aí esse CD que tá na rede, que vocês podem procurar Tashi Dele Mantras de Roda, foi lançado em 2001. E ele é o trabalho que até hoje tem mais audiência. Engraçado, porque não é o trabalho pop que eu faço, não é o eletrônico, não é o das crianças, não é o da televisão. É o de sagrado, de mantra sagrado. E até tem amigos meus que falam, Laura, faz esse show de novo, levanta isso. Eu tenho vontade de fazer. Eu fiz, era um show maravilhoso, com 8 músicos. É um show incrível, eu fiz várias vezes no Sesc esse show nessa época. Mas é uma coisa que é tão sagrada, que assim, só vai acontecer de novo a hora que espontaneamente... Vai acontecer, vai ter que ter um momento. Ah, porque é comercial, eu vou fazer de novo. Não, vou fazer de novo a hora que isso tiver que acontecer. Junta todo mundo que é pro mundo melhorar. Então é assim, ó... Esse mundo tá perdido, isso ninguém pode negar. Então junta todo mundo que é pro mundo melhorar. Então junta todo mundo que é pro mundo melhorar. Esse mundo tá perdido, isso ninguém pode negar. Então junta todo mundo que é pro mundo melhorar. Então junta todo mundo que é pro mundo melhorar. Tem indiano, brasileiro, africano, libanês. Cada qual com o seu talento, cada um dá o que fez. Tem inglês, tem argentino, italiano, português. O melhor de cada um, a gente soma dessa vez. Esse mundo tá perdido, isso ninguém pode negar. Então junta todo mundo que é pro mundo melhorar. Então junta todo mundo que é pro mundo melhorar. Junta, junta, junta. Tem francês, tem espanhol, americano, japonês. Cada qual com o seu talento, cada um dá o que fez. Tem cigano, alemão, tibetano, tem chinês. O melhor de cada um, a gente soma dessa vez. Esse mundo tá perdido, isso ninguém pode negar. Então junta todo mundo que é pro mundo melhorar. Então junta todo mundo que é pro mundo melhorar. E aí Legenda Adriana Zanotto